Música Achei rápido para o estalho da mina que comprava livros e sim, eu estava um tempo sem fazer vídeos para vocês porque eu fui na Comic Con, eu não sei se esse vídeo vai subir antes ou depois da Comic Con não sei, eu fiz alguns videozinhos lá para vocês, mas estou com saudade de conversar com vocês de falar sobre cinema e aqui estou eu, não é da Netflix dessa vez, nem da Amazon Prime mas eu vou falar sobre uma cabine de imprensa que eu estive hoje de manhã e que eu fico com muita expectativa porque era um filme LGBT e eu sempre falo que a gente tem muito que abraçar os filmes que falam sobre o tema até o dia que a gente chegar e achar normal isso, que a gente não vê com os outros olhos achar que é só o público LGBT que tem que assistir pelo contrário, tem filmes que eu adoro Azul é a Cor Mais Quente, Brokeback Mountain enfim, um monte de filme aí que fala sobre o Temerini se procura me chama pelo seu nome olha, são tantos e tantos que eu já falei para vocês e que eu gostei muito que eu fui com muita sede ao bote porque é um filme francês esse também e se chama Conquistar, Amar e Viver Intensamente um nome bem grande, eu nem vou tentar falar em francês porque eu não falo francês mas eu fui assistir na cabine, tinha pouquíssimas pessoas eu fico muito triste quando isso acontece porque todas as questões que a gente sempre fala os filmes franceses são excelentes, eles têm um roteiro sensacional então é uma pena que as pessoas não deem valor ao cinema europeu, sul-americano como deve ser dado e às vezes as pessoas só endeusam o cinema americano a gente sabe que a vida não é só cinema americano e aqui nesse canal vocês sabem mais do que isso e eu também assisto o americano, adoro, mas não é só isso bom, resumindo, o que se trata esse filme? eu não sabia do que era o mote, eu sabia da sinopse, a sinopse não fala disso eu acho que não vai ser um spoiler eu citar isso eu não vou dar spoiler porque foi cabinho de imprensa mas depois eu li algumas sinopses onde já revelava isso então eu vou contar para vocês o que eu achei a gente vai conhecer aí o Jacques, que é o papel do ator Pierre Doulin-Donchon acho que é assim que se fala o nome dele ele é um homem na faixa de 35 anos ele mora num apartamento grande, com um filho que é o Lulu e um menininho que deve ter uns 9 anos, 8, 9 a gente vê que ele tem um melhor amigo que é o Matheu, que mora no mesmo prédio ele pede vários favores para o Matheu e tal ele é um escritor que está precisando de dinheiro na verdade a primeira cena dele, ele está esperando uma pessoa no bar num restaurante e tal e chega um rapaz e aí a gente, como eu já sabia que o filme era LGBT eu já esperava que ele fosse o namorado dele mas ele na verdade é um caso dele eu digo caso porque eles não são fixos ele na verdade, o personagem do Jacques ele é um escritor que não está bem de grana ele tem um pai que tem condições de vez em quando cobram os gastos dele o filho dele, matando um pouco da charada é filho da Isabel, que é uma amiga dele então na verdade eles tiveram esse filho em comum, mas eles nunca tiveram um relacionamento e tal ele é assumidamente gay, todo mundo sabe disso e também todo mundo no ciclo, a gente vai descobrir numa viagem dele a Paris uma viagem dele a outra cidade, a René, que chama o nome da cidade acho que é isso, ele mora em Paris por uma encenação de um roteiro dele numa peça de teatro a gente vai descobrir que ele é soropositivo ou seja, ele tem o vírus da AIDS, que eles chamam de Sida lá na França bom, o que vai acontecer nessa história? eu esperei um grande amor, uma grande paixão e tudo e o Jacques é um homem totalmente, eu posso dizer assim, promíscuo eu digo promíscuo, eu até me irrito quando eu falo essas coisas porque eu estou cansada de ver filmes onde tem estereótipos, estereótipos, sei lá, gays onde o gay tem que ser promíscuo, onde por isso que ele tem AIDS então assim, eu acho que o roteiro erra muito, mais uma vez em colocar que todo gay é promíscuo, que todo gay é a doença eu entendo que se passa em 1993 então, obviamente, a gente perdeu muitas pessoas muitos famosos ao redor do mundo que tiveram AIDS, né, AIDS surgiu em 85 e tal uma das primeiras pessoas a morrer famosas foi o Rock Hudson, mas ele não divulgou isso a gente foi saber mais tarde e eu até fiz uma lista pra vocês das pessoas e dos anos que eles morreram teve 90 o Cazuza, que foi um cara que lutou pra caramba por isso teve 91 o Fred Mercury que falou um dia antes que tinha AIDS no outro faleceu, praticamente foi isso em 92 a gente perdeu o Anthony Perkins em 94 a atriz Cláudia Mauro em 89 o ator Lauro Corona em 96 o escritor Caio Fernando Abreu em 96 o Renato Russo hoje em dia a gente tem, no Brasil cerca de 830 mil pessoas diagnosticadas soropositivas a gente passou a ter menos medo da AIDS de uma hora pra outra porque a gente parou de ver esse monte de gente morrer muita gente convive com o vírus como é o caso do médico Johnson que contraiu em 91 com uma garota de programa e aí também parou de ter essa coisa, né parou não, sei que continua, mas infelizmente é errado de achar que só homossexuais tinham o vírus da AIDS a Cláudia Mauro era bissexual então todo mundo falava mas é porque ela dormia com um gay e tal não gente, muitas das pessoas que passam são mulheres que pegam inclusive ou que transmitem isso, né a doença porque às vezes, que nem o Magic Johnson ele saiu com uma prostituta ele voltou pra casa ele tinha doença dormiu com a esposa a esposa não pegou foi Deus, né então assim, foi um relacionamento heterossexual é onde eu quero chegar a gente tem aí em 2004 o Andy Bell do Eraser que tapa a doença mas convive bem com ela assim, se cuidando e tal em 2015 o astro Charles Sheen que era tipo machão e tudo, né disse que teve relações tanto homossexuais quanto heterossexuais então ele contraiu, não sabe com quem enfim e tem várias histórias e aí por causa disso a gente parou um pouco a gente, eu digo mundo de se preocupar com o vírus, né então por que eu acho importante um filme desse? primeiro que a gente tem que continuar sempre usando preservativo isso aqui não é uma campanha do Ministério da Saúde mas poderia ser e segundo, por que que filme desse são importantes? eu acho que um filme desse é importante porque se passar daqui aos 90 porque tá todo mundo com medo e porque mostra o amor, né da sua forma pura que é um casal de homens que se apaixona e que quer viver aquele relacionamento só que um deles, que é o Jacques ele tem 35 anos e ele não tá acostumado a ter um relacionamento fixo, assim ele teve com o Marco, né que ele é, também tem AIDS e aí não fica muito claro na história pelo menos não pra mim o roteiro não se preocupa em culpar as pessoas, sabe do tipo, ah, ele pegou de fulano porque ele ia não sei aonde em nenhum momento, por exemplo o Arthur, que é o Vincent Lacoste que é o rapaz de 22 anos que ele vai se apaixonar que é estudante e tal ele não pergunta de quem ele pegou ele não pergunta com quantas pessoas ele dormiu então assim, eles realmente estão vivendo aquele momento, né o Vincent mais de descoberta ele já teve algumas namoradas tem uma ex-namorada que ainda curte bastante ele e o outro Jacques já tá numa fase assim do tipo, tô esperando a morte chegar mas vou curtir mais um pouquinho mas ele não esconde nenhum momento que tenha doença isso eu achei bacana do roteiro achei ruim do roteiro mais uma vez queria mostrar que todo gay é promíscuo por exemplo vou dar um exemplo, tá, não sei se vocês são spoiler na cena da cama onde estão os três os três na verdade que é o Jacques o Arthur e tem um amigo, o melhor amigo que é o MacT que ele não tem absolutamente nada sexual com nenhum dos dois o outro pega e faz umas brincadeiras ah, vamos dormir nós três eu sei que foi uma brincadeira mas pra quem vem de fora e já tem preconceito vai pegar e vai falar ah, tá vendo? tudo é putaria porque gay é putaria e assim, gente eu sou muito eu sempre falo isso pra vocês eu sou aquela pessoa que eu gosto de casal bonitinho e tal eu apoio ah, casal mas se quer fazer a três, a quatro seja homem, seja mulher se os dois estão conscientes não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com a vida de ninguém mas o problema são os estereótipos que se criam com filmes desse jeito onde se mostra que só gay tem AIDS onde se mostra que só esse tipo de gente contrai o vírus passa por outras pessoas e dorme com um monte de gente como se não houvesse o amanhã parecendo até a música do Paulinho Mosca o que tem de positivo no filme? uma trilha sonora sensacional que envolve música americana música francesa de qualidade e ópera fantástica envolve muita coisa de muitos escritores e cinema então assim o tempo todo eles falam sobre cultura isso é muito bacana de ver e claro que tem a parte sentimental é o Vansan que é o Vansan Lacoste eu acho que ele está legal no papel assim mas quem se destaca mesmo para mim foi o o Pierre porque ele como Jacques ele tem todo aquele sofrimento ele tem uma paixão pelo filho mas ele ainda quer viver intensamente a vida e ele é bem viciado em sexo isso eu acho que fica bem claro no filme é ele ama fazer sexo então a hora que ele fala achei que nunca mais eu teria lição mas toda hora eu quero viver e realmente ele quer viver aquilo intensamente quando não é com um é com o outro eu esperei realmente que depois que ele encontrasse o estudante o Arthur ele desse uma parada e fosse viver aí os seus últimos dias o filme não tem não vou falar para vocês como é que termina o filme porque não é para falar isso é um spoiler se a gente quiser a gente conversa aqui embaixo eu acho que é muito bonito a paixão que desenvolve o Arthur pelo Jacques até eu acho que o Jacques por ser mais vivido ele é mais casca grossa ele se declara para um cara que eu não vi nenhuma paixão do cara com ele então de repente também é aquela paixão meio amor bandido que não é muito correspondido só pelo sexo eu acho que o filme tem uma mensagem legal assim legal do tipo sabe você se cuidar não é porque é da década de 90 até hoje existe e também de mostrar que tem várias maneiras de não se pegar não é com beijo não é com a saliva essas coisas todas que a gente já aprende que a gente parou um pouco de ouvir pelo menos eu parei pesquisando também agora para fazer essa crítica para vocês eu vi que tem muitos remédios que já deixam que a pessoa não passe não transmita mais o vírus isso não existia naquela época as pessoas realmente começavam a ter sarcoma de capôs e morrer então é um filme que é um drama eu vi ali que é comédia dramática eu não ri em nenhum momento eu achei um drama bem pesado na verdade a partir do momento que a gente sabe que ele tem AIDS e que se passa na década de 90 eu falei esse cara vai morrer vai ter uma choradeira vai não sei o que lá não vou dizer para vocês como é que é o final é um final diferente talvez não agrade a todo mundo mas é uma história de amor é uma história de amor bonita eu queria que fosse de outro jeito eu queria que fosse mais intensa que descobrisse a cura no meio do negócio mas até hoje não entende isso então seria ficção muita ficção ficção científica se acontecesse isso mas é isso a minha nota para esse filme é de que ele é bom ele é bem bacana de assistir eu gostei bastante eu não senti as duas horas do uso passar e eu gostei muito do casal eles tem uma química bem grande no filme e acho que vocês vão gostar também é isso eu vou ficando por aqui até a próxima videocritica pessoal